Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Eu vou te tacar um piru Eu vou te tacar um piru E prepara pra sentar As mina do peru se prepara pra sentar Eu vou longe desse jeito pra nem fazer delirar Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, ah, eu vou dosar, ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Vamos lá. Vai trabalhar ou vai ficar tendendo o celular, hein, porra?